Olha só, aí eu peguei e falei assim Eu tossi, tô tossindo, mas tipo, eu tossi umas duas vezes na prova, eu falei, sim, o que é que tem? Aí ele falou, você estava tossindo e você estava passando mal, eu digo, eu passando mal? Aí ele falou, você não ia ganhar, eu tava melhor que você Ele falou, eu tava melhor que vocês, ele fez, eu tava melhor que você, eu fiz Como é que você sabe que tava melhor que eu? Quem sabe quem tava melhor era eu Ele fez, eu fiz, eu vi sua cara, eu disse, tu se olhou no espelho, tu olhou, tu enrodou Você já viu que o Rodolfo foi uma cara extremamente cansada Rodolfo mais ainda